FALSE FRIEND ALERT! ALERTA DE FALSO COGNATO! E a palavra de hoje é um clássico dos falso cognatos. PUSH. PUSH não é puxar. PUSH é empurrar. PUSHAR em inglês é PULL. PULL. Então, dois exemplos. I was tired, so I pushed my bike up the hill. Eu estava cansado e então empurrei. E a minha bicicleta, ladeira acima. I was tired, so I pushed my bike up the hill. STOP PULLING MY HAIR! Pare de puxar meu cabelo! STOP PULLING MY HAIR! Então, PUSH, empurrar. PULL, puxar.